E aí pessoal, vamos lá para mais um videozinho? O videozinho de hoje é meio sério, porque fala do Rikikomori É um assídrume de isolamento que vem acontecendo aqui no Japão, cada vez mais Eu relutei muito para fazer esse vídeo, já estou com essa reportagem na mão já tem um certo tempo Mas agora eu me senti inspirado e me senti confiante em falar nele, porque ele é uma coisa séria realmente E pode acontecer com qualquer um, japonês, brasileiro e etc Vamos lá Síndrome de Rikikomori Rikikomori é um termo de origem japonesa que descreve o comportamento de extremo isolamento doméstico De acordo com os dados do governo, pelo menos meio milhão de pessoas se enquadram nessas condições no Japão Vivendo em meio a uma combinação de isolamento físico, desculpa, social a sofrimento psicológico duradouro Os Sikikomori são geralmente jovens entre 13 a 39 anos Que se retiram completamente da sociedade de modo a evitar contato com outras pessoas A pessoa se tranca dentro do quarto, se tranca dentro de casa, se ela mora sozinha Ela realmente não quer contato com as pessoas, ela quer distância O Rikikomori é um termo japonês utilizado para descrever as pessoas que ficam reclusas em suas casas Ou mesmo em quartos, isolados de todo mundo Até da família No texto ele fala assim, é certo da família Não, até da família ele se isola Porque praticamente ele se tranca É diferente de uma depressão Que a depressão a pessoa tem crises de tristeza Ela quer se, dependendo da depressão, ela comete suicídio, tenta suicídio Esse tipo de coisa O Rikikomori é diferente A pessoa não tenta suicídio Só que em determinados casos ela chega à morte por inanição ou desidratação Por passar muito tempo sem comer ou sem beber Ou ambos os casos Por muitos anos ou meses O fenômeno despertou atenção da população Com muitos artigos aparecendo na grande mídia no Japão Em outros lugares nos últimos anos Realmente, aparece na televisão Eu já vi uns dois, três A vida das pessoas geralmente se resume basicamente dentro de um quarto Vendo televisão, jogando videogame e internet Embora os estudos recentes mostram que apenas 10% das pessoas que sofrem a doença Utilizam a internet para interagir com outras pessoas A pessoa quer se solar Então, dependendo, nem a internet não ajuda Ela quer distância mesmo No caso da televisão e videogame É para a pessoa distrair Ela ter um outro foco Para ela poder distrair a cabeça dela Por isso que eu falo assim É parecido com a depressão Só que a depressão A pessoa se fecha, chora Dependendo, tem crise de suicídio Pode dar crise de querer suicidar Esse tipo de coisa O Rikikomori não A pessoa só quer ficar quenta Ela só quer praticamente assim Se tiver um buraco, ela quer entrar lá dentro O Rikikomori Foi descrito inicialmente no Japão Sendo considerado uma síndrome ligada à cultura nipônica Cultura japonesa Porém, nos últimos anos Foi descrito em diversos países Sua origem Pode ter relação com alguma decepção pessoal Medo de pessoas Hiperproteção materna Isso no caso da criação Aí, no caso, a criança A pessoa fica com medo De enfrentar a vida De enfrentar as coisas Fracasso escolar Ou algum distúrbio psicológico No caso, o fracasso escolar Serve também para o fracasso profissional Vamos dar um exemplo A pessoa Estuda, estuda Para poder tentar Uma vaga na faculdade Ela não consegue Aí já é taxada De perdedor Esse tipo de coisa A pessoa não consegue lidar Com esse tipo de sentimento Aí ela se fecha A mesma coisa no trabalho Você vê que tem muitas pessoas Que querem Almejam Cargos Querem poder Querem subir Dentro da firma Faz o que pode Lá Dá o seu sangue Faz zanguiu Dá com pau Para tentar Mostrar produtividade E não consegue Aí a pessoa para para pensar Meu, o que eu fiz esse tempo todo Ela vê que ela não consegue Ela começa a se trancar Ela começa a se isolar É distúrbio psicológico Não preciso nem dizer Às vezes A pessoa dá algum problema Já tem genético Dá aquele estalo E começa naquela fase Os japoneses São pessoas Solitárias e tímidas Devido à cultura E também deve se levar Em conta Alguns pais Educam seus filhos De maneira muito rígida E essas circunstâncias Podem ocasionar Uma rejeição Levando-os à reclusão O maior incidente É do sexo masculino Realmente Quando eu assistia As reportagens Geralmente era com homens Homens que estavam reclusos O processo de isolamento É gradual E começa Quando uma pessoa Começa a se retirar Para o seu quarto Cada vez mais Parando de se importar E se dedicar Tempo Às amizades E começa a negligenciar Estudos A pessoa quer Tirar aquele piso Aquele fardo Igual no caso Dos estudantes Negligenciar o estudo Porque aquilo Tá cansou Já cansou Já estressou A cabeça do cara De um atual jeito Não, quero saber Amizade é a mesma coisa Dependendo da amizade Fica fazendo chacotinha Fica falando mal Dos outros Chacotinha E tem gente Que não tem essa índole Aquilo cansa Embora este fenômeno No Japão Esteja associado A cultura japonesa Gradualmente Se espalhou Pelo mundo Com características Diferentes De acordo Com cada país Na Espanha Essa síndrome É conhecida Como porta fechada Já acumulou Mais de 200 casos Nos últimos anos No Japão Os afetados São milhões Em 2007 O governo Japones Implantou Um programa De assistência Aos Rikikomores Assistentes Sociais Estabelecem Contatos Com eles Através De cartas Telefonemas E depois Os convida A sair Para cinemas Praças Shopping Estimulando O contato Social E consequentemente De modo A diminuir O estado De isolamento Diminuir A distância Da pessoa Entre Ela E o próximo Ser O outro Ser humano Essas Assistentes Sociais São chamadas De super-irmãs Por serem Dos séculos Femininos E conseguirem Reguer muitos Jovens Masculinos Nessa situação Quando eu assisti O documentário Era um senhor De idade Que ia O senhor Devia ter uns 50, 60 anos Ele ia fazer Visita na casa Desses Rikomores Que eram outros Homens também Ele Teve um Dos casos Que eu vi Que ele levou Comida Ele levou Sanduíche Ele levou Juço Que a gente fala Garrafinhas Pets Com líquido Com suco Para a pessoa E foi Passando O documentário Passou um certo Tempo Aí mostrou Ele nas Associações Ele fazendo Reunião Ele voltou Na casa De um Que ele tinha ido Bem no princípio Do programa E quem recebeu Ele foi o pai Aí ele pediu Para chamar A pessoa Tal Então o pai Falou Não Não tem como Porque faleceu Então você vê Que mata E Como é que se diz Eu fico até Sem palavra Porque acontece Demais aqui no Japão Principalmente com Questão de bullying Também Hoje em dia A gente fala Bullying Mas Tem As chamadas Panelas Dentro da fábrica Eu vou dar um caso Que aconteceu comigo Aconteceu comigo Uns 4 anos atrás Mais ou menos Eu entrei na fábrica Estava de boa Nessa época Eu não era casado Então eu entrei sozinho Estava sossegado Trabalhando Aí daqui a pouco Eu fui fazendo amizade Ao longo do tempo Lá dentro Aí daqui a pouco Chegou um casal Que eu tinha pego Um pouco mais de amizade E eles chegaram assim E aí Mr. Magu Para mim Eu falei Mr. Magu Falei Mas por que? Aí o pessoal Se ligou Que já tinham Me colocado Apelido Só que ninguém Teve coragem De falar na minha cara Que eu tinha Apelido de Mr. Magu Dentro da fábrica Porque eu sou Baixinho Gordinho Como é que se fala Só que eu não entendi Por que? Porque eu uso óculos O Mr. Magu não usa O cara é meio cego Mas como é que se fala Mas Aí a pessoa Se ligou Aí ela falou assim Você não sabia disso? Eu falei Não, não sabia Mas a fábrica inteira Sabe Seu apelido é esse Então você vê Que esse tipo de coisa Tem muita falsidade Muita As pessoas falam muito Pelas costas E quando os outros descobrem Decepciona Decepciona Lógico Você não está esperando Eu levei de boa Mas tem gente Que cura Não curte Fecha o tempo Dentro dessa Mesma fábrica Para você ter ideia Teve um caso Que Geralmente Quando a gente saia A gente usava A gente usava Aqueles macacões Para poder Por causa Que era Ambiente Esterilizado Então você tinha Que usar macacões Para não levar Poeira Sujeira externa Para dentro Do setor Que lá fazia Telas de De televisão E tem que usar bota Tem que usar essas coisas Então Teve um dia Que nós chegamos Para trabalhar Algum infeliz Isso Eu vi acontecer Lá dentro Só que não foi comigo Foi com um rapaz Que trabalhava No mesmo turno Que eu Algum infeliz Pegou Encheu a bota As duas Os dois Os dois pés Da bota De água Na hora que o cara Foi trabalhar Ele foi pegar A bota dele Foi colocar o pé Dentro Estava encharcado Estava lotado De água Lá dentro Isso é coisa Que se faz Isso estressa A cabeça da pessoa Daqui a pouco A pessoa Ou prancha a mão Na orelha De alguém Ou se isola Do mundo Então você vê Que são casos Que acontecem Que no Japão São E não são poucos Esse mesmo caso Também eu vi Dentro de um outro Bentoiá Que nós trabalhamos Quando minha mãe Estava aqui Esse tipo de coisa Eu era solteiro ainda Que encheram A bota Da menina De água Também Você vê um negócio Só que As pessoas Não se identificam Fala assim Ah fui eu Não É tudo pelas costas Então quando descobre Dá aquela revolta Dá esse tipo de coisa Então as pessoas Começam a ficar Crentes Descrentes Do ser humano É a hora Que acontece Esse tipo de coisa Então com essas pessoas A gente não sabe Como é que é um ambiente Social da pessoa A gente não sabe Como é que é um ambiente De trabalho Um ambiente escolar Da pessoa Então Pra quem vem pra cá Tem que tomar Bastante cuidado Tome bastante cuidado Principalmente com o psicológico Procure ter amizades sadias Procure conversar Desabafar Não acumule dentro Coisa no peito Porque se acumular Coisa no peito Vai ficar doente Não digo só Hikikomori Tem depressões horríveis Aqui no Japão Também Pessoas com depressões horríveis Tem casos brasileiros Com isso aqui Não são poucos também Como é que se diz As pessoas Vêm pra cá Com um sonho Aí quando chega aqui Dá com a cara Bate com a cara No humor da realidade É a hora que Começa a ficar descrente De muita coisa É a hora que desanima Esse tipo de coisa Parará 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 Tanto que Nesse mês Agora Saiu uma reportagem Se eu não estou enganado Na alternativa Na revista alternativa Uma revista brasileira Que tem aqui no Japão Falando sobre A carga horária De 20 horas Das mães Fala 20 horas Assim Por quê? A pessoa sai cedo Quando volta Ainda tem que fazer as coisas Dentro de casa Dependendo Ou faz Angu Faz a hora extra Geralmente Hoje em dia São duas horas Então até chegar em casa Sete e pouco Oito horas da noite E a pessoa tem Filho pequeno Então mal consegue Ver o filho Mal consegue Dar atenção Pro filho Esse tipo de coisa São coisas que Se não for uma pessoa Muito forte Ela não dá conta Ela não dá conta Muito tempo Ela vai procurar Uma válvula de escape De alguma forma Vai embora Vai querer arrumar Um parceiro Ou sei lá Se for mãe solteira Então tem muita coisa Assim Que realmente Cansa Cansa a cabeça Da pessoa Estressa E causa Esse tipo de síndrome De isolamento O vídeo Já está com 15 minutos Melhor eu vou parar Por aqui Porque senão daqui a pouco Eu posso dar meus exemplos O dia inteiro E o vídeo vai ficar sem fim Mas é isso aí pessoal Então tem essa síndrome De Rikikomori Aqui no Japão Então É uma coisa Que eu quis passar Para vocês Porque são Realidades daqui Que pode acontecer Comigo Com vocês aí E com qualquer um Ninguém está livre De acontecer isso Por isso que precisa Ter um trabalho Psicológico muito grande A gente precisa ter Uma força psicológica Muito grande E eu peço a ajuda De vocês Por favor Quem puder Se inscreva no canal Porque Como eu falo Em vários vídeos O Youtube Mudar as regras deles E toda semana Eles mudam as regras E enquanto Eu não chegar A mil inscritos Eu não consigo Fazer lives Então é isso aí Peço a ajuda De vocês Quem puder Se inscreva Por favor E até o próximo vídeo Um abraço Até mais Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau